A estreia do Pato Futsal foi contra o São João do Jaguaribe do Ceará, o jogo na Arena Jaraguá, em Santa Catarina. O Pato começou melhor e fez o gol quando o G cruzou e Everton, de cabeça, colocou o Pato em vantagem, 1 a 0. Depois, Tom armou para o chute, mas parou na defesa. No rebote, Joy fez 2 a 0. De longe, Ian mandou para frente e a bola caiu no gol do time cearense, 3 a 0. Ainda teve tempo no primeiro tempo para Tom tirar do goleiro, mas a bola foi na trave. Na sobra, Everton chegou como um foguete e empurrou para as redes. 4 a 0 o Pato no primeiro tempo. Na segunda etapa, Marcelo achou espaço para Gerrim descontar, 4 a 1. E nos minutos finais, Cadu cruzou para Gerrim fazer o segundo. 4 a 2, mas já não havia mais tempo. Final de jogo com vitória do Pato. O resultado já classifica o time para as semifinais.